Oi, eu sou a Gil e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do campus Down West aqui em Jaú, que foi inaugurado em 2021, no mês de fevereiro. Cerca de 50 milhões de reais foram investidos aqui. Ele tem três pavimentos e uma área de quase 15 mil metros quadrados. Muito legal, né? E aqui tudo isso foi feito com a tecnologia verde, que visa diminuir os impactos ambientais. Então, por exemplo, a água da chuva é captada e utilizada na limpeza, na jardinagem, a gente também tem lâmpadas de LED, a central de ar-condicionado é informatizado, tudo isso para diminuir os gastos na energia elétrica e na água também, né? E olha, ele é lindo por fora e cheio de oportunidades por bem. Os alunos têm acesso a mais de 30 laboratórios, do mais básico ao avançado, tudo isso com a tecnologia de conta. E aí, vamos conhecer? Você certamente passará muito tempo aqui. Seja entre os livros, entre os grupos de estudo, enfim. Aqui você tem acesso ao acervo físico, que é sempre atualizado, base de dados com pesquisas do mundo inteiro, além da biblioteca virtual. E tudo isso sempre à sua disposição. Bem-vindo ao maravilhoso mundo microscópico. Aqui tem muito a ser estudado e explorado através dessas linhas mágicas e o aluno também pode contribuir para a evolução humana. Nesse laboratório de microscopia da UNOEST, você aprende tudo na prática de uma forma dinâmica. Tem os salões, os monitores de TV e vários aparelhos para você aprender tudo e se tornar um profissional capacitado. Se o corpo humano é surpreendente, todos já sabem. Mas aqui na UNOEST, no laboratório de anatomia, você tem a oportunidade de aprender de forma detalhada como ele funciona. Por meio das peças anatômicas, dos livros, dos manequins, enfim. Tem muita coisa e não tem desculpa para que você possa estudar e se tornar aquele profissional de qualidade. O laboratório de habilidade e simulação é um show à parte e ele é referência na América Latina. Ele tem 17 estações, cenários e robôs que parecem gente de verdade, como esse aqui. Muito legal, né? E o aluno pode ter um gostinho do que é um ambiente hospitalar. E por meio das simulações que acontecem aqui, o aluno ganha confiança para prestar serviço à comunidade. Bom pessoal, agora a gente vai falar de auditório. Aqui no campus de Jaú, nós temos três auditórios e um outro teatro. Eu estou aqui no Auditório Pitangueira, que cabe cerca de 250 pessoas sentadas e nesse espaço ocorrem palestras, seminários, apresentações que vão acrescentar muito na sua bagagem acadêmica. Já pensou em uma sala que pode literalmente te colocar no cenário da sua futura profissão? Pois é, ela existe e é a sala beta. Através de uma metodologia ativa e do uso da tecnologia, o aluno tem acesso às mesas interativas, óculos de realidade virtual, tablet. Também tem a tela interativa, de tudo para que você possa aprender de forma didática e detalhada. Aqui ó, o aluno pode fazer o acompanhamento do paciente, ver cirurgias, estudar casos clínicos e uma coisa muito legal. A sala vai mudando de acordo com a temática da aula. E aí não cai na rotina e fica bem mais divertido. Com 21 salas de aula, 7 ambientes de metodologia ativa, 3 auditórios e um anfiteatro com capacidade para 480 pessoas, essa é a ONU Oeste. E olha, você pode conhecer de forma presencial e se apaixonar também. Agora, falando um pouquinho sobre os cursos. O primeiro curso foi o de Medicina e depois vieram os demais cursos da área da saúde. A ONU Oeste em Jau tem o objetivo de ofertar cursos de graduação e pós-graduação de forma presencial e à distância também. Aqui você tem tudo o que precisa para alavancar a sua carreira, seja em questão de estrutura, equipamentos e, principalmente, as pessoas que vão te acompanhar durante todos esses anos na sua caminhada aqui com a gente. E não poderia ser diferente. Sabe por quê? Porque isso é ONU Oeste. Música 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 Música